Com a Júnior! Gente, olha que graça de vitrine! Já tá fazendo a promoção de inverno e lançamento de verão. Quem chegar já vai aproveitar as duas estações, mesmo porque em São Paulo é calor, é frio, esse tempo não se entende, então a criançada tem que estar prevenida. É uma roupa transada, bonita, bem acabada, as melhores grifes infantis e um preço que realmente você fica bobo. Tem peças aqui a partir de um real, é que não dá tempo de mostrar. Olha esses vestidinhos aqui, já lançamento de verão, você vai falar, bom, deve ser uma grana preta, né, Rodolfo? Porque lançamento de verão, olha os tecidos, olha isso aqui. Quantos são vestidos como esse? Qualquer um desses que ele tá mostrando, é R$15,99. R$15,99. E um detalhe, quem compra acima de R$50, cheque pra 10 de setembro. Que maravilha, olha, que graça, gente. Vem ver, esses aqui são mais baratos ainda, tem branquinho, olha. Esse aqui que ele tá mostrando aqui do gostinho. Quanto sai? Sai R$3,99. R$3,99, gente, é brincadeira. Tem vários modelos, né, Kirsten? Que gracinha. Aqui saindo quanto? Aqui também, R$3,99, gorgurão. R$3,99, gorgurão, elas ficam super bonitinhas. E pros moleques? Menino, camiseta e bermuda, essa xadrez, R$3,99 também. A peça. Isso. Tá? E essas bermudas aqui? R$5,99. R$5,99. Quem comprar acima de R$50, cheque pra 10 do 9. É bom, né? Gente, é uma graça. Realmente, vestir a criançada na Core Junior, uma das melhores coisas que vai poder fazer. São três endereços, tem aqui no Shopping D. Isso. Loja 1062, no primeiro piso, perto da DB Brinquedos. Em Santana, Shopping Centro de Santana, Voluntários da Pata, 2182, loja 23. Telefone 299-7321. E Shopping Matarazzo, no piso do estacionamento, loja 102, no piso térreo. Tá? Tem que vir, porque é lançamento de verão e promoção de inverno. Você aproveita os dois, gente. É demais. Realmente, o preço tá maravilhoso. E as roupas você vai amar. Certo, Dão? Criciçelite, logo. É lindo, querido. Não brigamos hoje, né? Nós não tivés feijão. Leandro, feijão. Eu lembro muito.